E aí, mole! Toda bola é de rock, chegando na cidade tem que achar o drug dealer. 25 gramas, R$ 750. Toma aqui, cara, 25 gramas. Tá engraçalhado na caixa. Tchau, tchau! O que é isso, mano? Tô aqui no mercado ver o peso e vamos ver os sorvetes agora. O peso tá ficando é aqui, mano! É o ver o peso! Eu vou dar aquele almoço maravilhoso, só tô comendo agora. Então é isso, né? Ficou chiquinho! Ficou chiquinho! Ficou chiquinho! Ficou chiquinho! Ficou chiquinho! Ficou chiquinho! Música Música Sensacional Belém, vocês estão foda, a galera foda